E aí, pessoal? Beleza? Naito aqui e mais um vídeo de Elthorj, né? Finalmente o último vídeo de Veldr, né? Tô aqui com o Lorde, né? Já tinha gravado esse vídeo, já tinha gravado tudo em sequência, né? Os seis vídeos de Veldr, mas eu tive que regravar isso aqui porque deu umas bugadas lá, deu umas telas brancas, então vamos que vamos, né? Vamos passar aqui de novo, né? O Lorde já tá level 80 mesmo, então faz, tanto faz. E hoje eu tô upando o Raven, né? Já parei de upar o Insurgente, né? Que é o terceiro Elthorj que tava faltando, que é só pra completar a coleção, né? E já tô upando o Raven, né? O pessoal já tá botando aí, votaram no Renegado, votaram mais alguns aí. Como eu disse, eu vou escolher dois, né? Então vamos ver. Provavelmente vai ser o BM e o Renegado, né? E esse vídeo tá querendo dar trabalho, ainda dá trabalho não, meu filho. Vamos, entrega logo aí pra gente passar logo a fase, né? E aí eu vou fazer Hamel com o Raven, né? Que já tá aí com a reformulação dele. Depois da reformulação do Raven, se não me engano, vai vir é... é Shung e Eve, né? Aí os Shung já tão upados, mas daí a mesma coisa. Aí Sanders vai ser com o Shung, né? Aí o Shung já tá escolhido, né? Já foi a votação aquela vez, que é o Executor e o Paladino, né? Se bem que, assim, pelo padrão que eu tô notando, né? Não sei se mais alguém percebeu isso. Mas as classes que mais mudam são as duas primeiras, né? As classes 3, geralmente elas têm uma mudança no visual, na estética da skill, coisa assim. Mas não chega a mudar tanto. O veterano eu não vi tanta diferença do que ele era antes. É lógico, quem jogar mais de veterano provavelmente vai sentir. Mas eu não vi tanta diferença. No Insurgente também eu não vi tanta diferença. Agora, no Lorde, no Runico, no Mestre da Espada, né? E o Renegado? Nossa, a diferença é gritante. É outro Shark, né? O Lorde e o BM tá praticamente, sei lá, eles viraram semi-deuses, né? Até postei no Twitter esses dias que o BM tá... Ele ficou um semi-mortal, né? Derrubei o bicho ali. Ele virou um semi-mortal por causa do pacto de sangue, né? E o Lorde com a lâmina do rei, quer dizer, os dois com um skill leva o jogo, né? Pelo menos assim, PvE, tá, gente? Eu não jogo PvP, então PvP, vocês comentem aí como que tá, porque... Sabe que eu não manjo, né? Não manjo dos PvP. Mas vamos que vamos, né? Já acabou a barra B aqui que eu ganhei agora. Ou eu vou ter que esperar um evento que dê, né? Barra B permanente. Ou vou ter que juntar dinheiro pra comprar. Ih! Opa! Não vai não. Aê, caiu. Né? Se eu dou o dash pra frente, eu vou junto, né? Bom, que ele se matou. Então vamos matar o general aqui, que já fecha essa parte da fase. Aqui vai ter o Joaquim de novo, né? Teve na fase anterior. E aqui vai ter ele de novo. Como eu disse, né? O Joaquim, ele de subchefe, ele é promovido depois a chefe de secreta, né? Ele é o chefe da secreta de Veldor. E provavelmente eu vou fazer o set de Veldor. Não sei pra quem, mas eu vou fazer. Eu vou tentar fazer, pelo menos, um set de cada, tá? Aí eu vou ver pra qual o Shark fica melhor. Né? Muita gente tá recomendando aí o Ramel. É... Mano Shark, né? Praticamente me recomenda Ramel pra tudo, né? É... Ramel, o... O D'Elder, né? Pros Shark que são tanques, tipo o Lorde e o Paladino. Né? Realmente, o D'Elder... Né? Defesa e o HP que dá é absurdo. Aí o Ramel, ele é bem equilibrado. Mas aí eu vou ver qual que combina com cada Shark, né? O pessoal tá dando dica aí. Eu tô anotando, tá? Se eu não comentar a sua dica aí, é porque eu vi depois, mas... É... Eu tô vendo aí o pessoal deixando dicas aí nos comentários. E eu tô anotando, né? Aí pode ter certeza que quando eu fizer, eu falo aí quem foi que deu a dica, que falou. Porque eu sei que tem um set que é mais pra fazer o mágico, o set que é mais pra crítico, o set que é mais pra... Pra velocidade de ataque, né? E então, dependendo do Shark, né? Tem que ter o seu jeitinho. Ai, Joaquim. Esse Joaquim vai dar um pouquinho mais de trabalho. Porque o outro tava com o Runico, né? O Runico chega, dá duas skills e já manda todo mundo pro espaço. O Lorde, o problema dele é esse, né? Ele quando... Ele perde a... Ele tá sem a lâmina do rei. Ele tem uma grande defesa. Dificilmente você vai ver ele tombar. Eu mesmo... No Perk, sei lá, o Dragão. Eu tomava uma patada do Dragão. Eu precisava tomar três patadas do Dragão pra morrer. Ainda assim mesmo eu não morria. Ficava com um Tekkin de Life, né? Então... O Lorde tá muito, muito tânico. E vamos pro chefe, né? Ó, aqui vai ter o Sanguessuga de MP e de HP. Né? Matar logo pra não encher o saco. E lá vem o bichão, né? Que tem uma invocação, uma macumba aí que é... Essa elfa maldita faz. Essa elfa você enfrenta na segunda fase de Velder. Depois ela tinha encher o saco o resto do jogo, né? É uma desgraça dele. Não vai, não... É que o famoso não caga e não sai da moita. Porque ela não enfrenta de vez, não morre. E não coja. Esse chefe aqui você tem que andar. Antigamente ele era mais difícil. Antigamente ele dava duas patadas e ele morria, né? Agora não. Agora eu preciso apeitar ele aqui, ó. Não é nem porque eu tô com o share level 80, não. Eu já vim enfrentar ele aqui com o share level 40 e dava de boa, tá? É que ele ficou bem mais fraco mesmo. Deu uma mudada nele. Ele continuou com os ataques, mas ele tinha uns ataques mais apelão, ó. Ele empurra e tal. E o esquema o que que é? Você ia dando uns tapinhas. Aí chegava aqui, ó. Nessa parte que tem a alavanca, né? Você bate. Aí ele vai bater a cara ali. Aí ele desmaia. E aí é a hora que você desce a porrada, né? E você faz isso até chegar numa parede que tem lá no fundo, né? Mas ultimamente agora dá pra você matar ele aqui, ó. Faz assim, ó. Vamos fatiar. E é GG. Né? Então é isso aí, pessoal. Terminamos aí Veldr, né? Em seguida sai o videozinho lá de animação do final de Veldr. E é isso aí. Não esquece de deixar o seu gostei. Se você gostou, se não gostei. Se você não gostou, comentar o que você achou. Não é o que você faz diferente, dicas, sugestões. É isso aí. Beleza? E não esquece de votar aí em qual Raven você quer ver na saga de Ramell, né? Por enquanto quem tá ganhando aí é o Renegado. Mas vamos ver, né? Provavelmente vai ser Renegado e BM. Beleza? E se você for novo no canal, se inscreve. Twitter e Facebook é sempre na descrição do vídeo. Até o próximo vídeo. Valeu e falou! Tchau! 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 Tchau!